Só em janeiro e fevereiro desse ano foram registrados quase 19 mil casos de dengue em Goiás. O número é 6% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, mas ainda assim é alto. Em Goiânia também houve redução. Mesmo assim, 5.088 casos já foram registrados, o que tem deixado a Secretaria Municipal de Saúde em alerta. A gente não teve nenhum óbito até o momento, mas não é uma situação que a gente deixa de preocupar, porque essa circulação do tipo 2, ela mostra pra gente que o risco de gravidade é maior. Todos os casos registrados são de dengue tipo 2, também conhecida como dengue hemorrágica. No ano passado, 64 pessoas morreram em todo o estado por causa desse tipo de dengue. Nesse ano, até agora, 19 mortes são investigadas. A Adson já teve dengue duas vezes. A última foi a do tipo 2. O mal-estar é maior, a febre não corta, não dá vontade de comer, é um mal-estar, só fica deitado. O tempo de chuva e a umidade mais alta são ideais para a infestação do mosquito transmissor da dengue. Por isso, todo cuidado é pouco. A nossa parte faz, mas os vizinhos e todo mundo tem que fazer também. Dengue nunca mais. Nossa, nunca mais.